Música Olá, boa tarde. Estamos chegando com mais um plano de jogo. Confira os destaques desta sexta-feira, 1º de julho. Clássico Grenal terá em campo um Inter querendo quebrar séries sem vitórias e um Grêmio buscando embalar no Brasileirão. Tocha Olímpica chega ao Estado no próximo domingo. Museu Itinerante é a opção para se conhecer um pouco da história dos Jogos Olímpicos. Um Grenal em horário diferente neste domingo. O Clássico no Beira-Rio começa às 11h da manhã com equipes vivendo momentos opostos no Campeonato Brasileiro. O Inter entra em campo para acabar com a sequência de quatro jogos sem vencer. O técnico Argel deve fazer algumas mudanças no time, podendo colocar Fabinho no meio-campo e contar com o retorno de Gustavo Ferrareis na frente. No Grêmio, Luan garantiu que as dores musculares não vão deixar ele de fora do jogo. O atacante foi poupado no treino de quinta, mas volta a treinar no sábado. Bolanhos também treinou e é a opção para o técnico Roger Machado. O Grêmio ocupa a terceira colocação com 21 pontos. O Inter está em quarto com um ponto a menos. Chega amanhã, aqui em Porto Alegre, o Museu Olímpico Itinerante. Uma bela oportunidade de se conhecer um pouco da história dos Jogos Olímpicos. A partir de amanhã, a população da capital vai poder conferir objetos que fizeram história nos Jogos Olímpicos. O Museu Sobre Rodas quer preparar a população para o maior evento esportivo mundial. A mostra vai estar aberta à visitação das 10 da manhã até as 7 da noite no Parque da Redenção, de sábado até segunda-feira. A exposição reúne peças dos acervos do Comitê Olímpico Internacional e do Comitê Brasileiro, além de coleções particulares. A entrada é gratuita. E a tocha olímpica chega neste domingo ao estado, entrando por Erechim. Antes, o símbolo olímpico passou por diversos estados desde o dia 3 de maio, quando chegou ao Brasil. A tocha olímpica chegou ao país através de Brasília. Percorreu estados do Nordeste, como Ceará e Pernambuco. Esteve também no Amazonas, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Até o dia 5 de agosto, quando acontece a abertura oficial da Olimpíada no estádio Dom Maracanã, a tocha vai viajar pelo território nacional, totalizando 20 mil quilômetros, sendo conduzida por cerca de 12 mil pessoas. E um projeto desenvolvido em via mão reúne estudantes para falar sobre a Olimpíada, através de brincadeiras, história e geografia. Eles são alunos da primeira série do ensino fundamental, mas puderam deixar a sala de aula para viver um dia na pele de atletas olímpicos. Além de aprender as origens e curiosidades sobre os jogos, eles testaram as habilidades nos esportes. Usando toda a sua força, Francisco foi o campeão no arremesso de peso. O segredo é colocar a bola bem pertinho da orelha, ir lá atrás do... do coiso ali, e jogar bem longe, com muita força. A ideia é trazer modalidades olímpicas não tão comuns para as crianças, como o lançamento de dardo ou, então, a corrida de obstáculos. É claro, todas adaptadas à faixa etária. A gente realiza uma adaptação de acordo com o nível de capacidade de cognição dos alunos, ou seja, de aprofundamento do tema, e daí a gente vai para questões mais teóricas ou questões mais práticas. E para os pequeninhos, para os alunos mais de séries iniciais, a gente trabalha com uma atividade, aliando a questão lúdica com o aprendizado. As atividades aqui na fazenda são uma extensão do trabalho desenvolvido em sala de aula. Estamos trabalhando um pouco da história, relacionado muito a essas vivências corporais, mais na área da educação física, poder desenvolver toda essa relação entre a cooperação do grupo, o espírito esse de coletividade, tendo como base nesses Jogos Olímpicos justamente isso, não a competição. Até o final de agosto, a quinta da estância está aberta para escolas ou grupos de mais de 12 pessoas que quiserem vivenciar o espírito olímpico. Os guris acertaram! Conto dos guris! O que mais impressionou a Rafaela foi a corrida com obstáculos e a altura que os atletas profissionais precisam saltar. O que você gostou das Olimpíadas? Que eles pulavam um obstáculo muito grande. Já o Francisco conta o que aprendeu sobre o espírito deste grande evento, que este ano será no Brasil. Reúne todo o Brasil, todos os estados e países, para jogar esportes, futebol, levantamento de peso, tiro de arco. Na cerimônia de encerramento, a pira olímpica foi apagada e todos os pequenos atletas ganharam coroas de oliveira. É a criançada entrando no clima das Olimpíadas, aprendendo e principalmente se divertindo. E se você quiser mandar sugestões, vídeos ou algum recado para a gente, manda um e-mail para o planodejogo.com.br. A gente já volta. E no plano de jogo, a gente recebe aqui o senhor Roberto Torres, que vai nos falar sobre uma atividade esportiva conhecida como orientação e que vem se destacando nas últimas décadas, atraindo cada vez mais adeptos. Tudo bem, senhor Roberto? Como é que vai? Tudo bem. O senhor é orientista. Sou. Nos explica o que é essa atividade orientação. A orientação é um esporte muito fácil, muito simples de compreender. É como se fosse uma caça ao tesouro, como um rali a pé. Só que no rali você tem um percurso único para competir, para passar em todos os pontos. E na orientação você tem todos os pontos definidos no terreno e você tem que passar escolhendo a melhor rota. Então, por exemplo, se tem um ponto daqui onde está aquele caminamento, eu posso ir pela esquerda ou posso ir pela direita. A escolha da minha rota é que vai definir quem é que chegará primeiro. E onde é que ela é praticada aqui no estado? Já que faz 20 anos que ela começou a se destacar no Brasil. Aqui no estado ela é praticada em Porto Alegre, aliás, em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós temos 27 clubes de orientação no estado do Rio Grande do Sul e se destaca entre esses clubes o nosso campeoníssimo clube de orientação de Santa Maria, o clube de orientação de Santa Cruz, o da fronteira, o COFRON e o COVOP também, do Voluntários da Pátria. E o clube de Porto Alegre também. Sim. O senhor trouxe aqui alguns instrumentos, né? Existem algumas ferramentas que são usadas para essa prática de orientação. O senhor poderia nos mostrar rapidamente quais são esses equipamentos? Especialmente esse CICAR aqui, que é um chip, e quando o atleta passa no ponto de controle, tem esta base. Então ele passa aqui e coloca dentro da base o seu chip, então vai registrar na base que ele passou no ponto 41, por exemplo, aqui e fica registrado aqui. Quando ele chega, ele só descarrega o circuito dos pontos e é conferido dado o seu tempo e a sua velocidade entre as diversas rotas que existem. Para os percursos noturnos, é a possibilidade de utilizar uma lâmpada, uma seteira, coloca na testa e aqui ele lê o mapa tranquilamente e vai percorrendo que vai iluminando o seu caminho. O senhor mostrou esse mapa, na verdade, esse atleta, ele recebe o mapa ou é a equipe toda que recebe o mesmo mapa e a partir daí ele segue um caminho? Como é que funciona? Não, ele entra na linha de partida e o mapa está lá à frente. Certo. Aí ele pega, ele tem um sistema de controle que ele limpa e checa e faz um cheque do seu esporte dente está limpo, que ele pode registrar todos os pontos, porque normalmente a capacidade de armazenamento é de 30, 50 pontos. E aí o mapa está lá na frente com a sua categoria. São diversas categorias que existem. Dos 5 anos aos 100 anos. Nós temos um campeão mundial com 100 anos de idade. Então, se compete na categoria de 5, 10, 15, 20, 35, 45, 50 e assim por diante. Homens ou mulheres, cada um na sua faixa etária. Individual ou por equipe? É individual. A soma também por equipe, mas é uma outra modalidade. Aí quando já compete a equipe brasileira como um todo. Mas a prova é eminentemente individual. Você faz individualmente. Você percorre. Você que escolhe a sua rota. E que você vai fazer daqui ao ponto número 1 ao ponto número 2. E, Roberto, com relação a esse terreno que é percorrido, é isso que faz a diferença? Porque eu estou vendo aí que esse atleta vai usar não só o corpo, mas também o raciocínio. O que torna ele um ganhador ou um perdedor? É o terreno ou a maneira como ele vai se orientar? Qual é o diferencial? As duas coisas. As duas coisas? Primeiro, a velocidade em que ele imprime em determinado momento. E a escolha da rota. Se ele escolher uma rota onde tem muitos galhos, ele pode ter dificuldade de correr. Se ele escolher uma mais plana, um lugar menos íngreme, então a forma de acessar o ponto. Então, é aí que dá a diferença. Então, nós temos uma série de terminologias. Aqui em azul é água, verde é mato, amarelo onde bate o sol, tem as estradas. E aí, então, ele percorre. Eu, em vez de ir por essa estrada aqui, eu vou através do mato aqui, eu vou cortando o caminho por aqui, como você faz em qualquer coisa. Claro. E quem se interessar pela orientação? A quem pode recorrer para buscar mais informações? Nós temos uma federação gaúcha de orientação, que é presidida pelo senhor César Cordeiro. É só entrar no site Orientação Federação Gaúcha ou o Clube de Orientação de Porto Alegre ou os diversos clubes que estão em todo o estado do Rio Grande do Sul. Ok, então, muito obrigada. Eu conversei com o Roberto Torres, orientista. Eu agradeço pela sua participação também no nosso programa. E você também pode acompanhar o Plano de Jogo através do YouTube, o canal da TVE, que fica no YouTube. Um bom fim de semana e até segunda-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri